Agora nós vamos conferir o que os jogadores do América estão pensando do jogo desta tarde com o Uberlândia, um jogo decisivo, né? Isso ainda dependemos de nossas forças. É bem ruim quando necessitamos de depender de algum resultado, né? E nós dependemos somente das nossas forças, temos que ganhar os nossos jogos. E assim chega a fase de classificação, a fase semifinal, que é o que a gente tanto almeja. É um momento dos melhores possíveis, eu vou tentar entrar ali, vou tentar ajudar a minha equipe e saber o que eu sei fazer de melhor, que é ajudar meus companheiros. É ali dentro de campo que eu vou demonstrar por que eu subi mais cedo, por que eu estou aqui no profissional mais cedo. Tá aí o Mateuzinho, destaque do América na Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? Eu subi 20, mas a gente está com essa... Já pode jogar, sabe, no profissional, já? Titular ou não? Tem que ir com calma. A Depende, se for bom, tem que jogar. Ele é bom. Eu que ouvi desse menino, ele merece jogar assim no titular. Tem que jogar em qualquer time. Tem que botar para jogar assim. Agora o América contrata, ou pelo menos está tentando contratar mais um veterano, é o Borges. Está em BH fazendo exames, se der tudo certo, será contratado. É aquele mesmo. Santos, Grêmio, tetracampeão brasileiro, Cruzeiro, né? Estava na Ponte Preta. É o Borges, atacante. Precisa de um cara para fazer gol, né? Precisa de um zagueiro também, não? Você está voltando também para a Copa? Opinião rapidamente sobre esse América e o Berlândia. O América entra no G4, gente? Vocês confiam nesse time ou não? Olha, vai depender da reação do time. Eu acho que o time do América teve uma queda muito acentuada depois que eu acho que faltou a habilidade de comunicação da diretoria com os jogadores. Quando você dá uma bronca nos jogadores, fica entre você e os jogadores. Não adianta anunciar que fez. Isso complica. Impressionante como depois que isso aconteceu no América, o diretor anuncia que, ah, que eu falei, que eu fiz. Isso não adianta. Agora, tomara que o América tenha superado isso e no jogo de hoje consiga um bom resultado. Certo.